A gente queria agradecer ao pessoal da casa, ao Ricardo, pelo convite. A gente fica sempre muito feliz de poder participar. Entrar numa casa espírita é sempre um prazer muito grande, né? A gente chega, sente aquela energia diferente, a vontade que todo mundo tem de trabalhar, de aprender, de se aperfeiçoar, cria uma psicosfera, assim, muito agradável, né? E, além disso, a gente ainda se sente recebido como se fosse uma família, uma família que a gente encontra com menos frequência, mas tem, assim, um sentimento, assim, de apoio, de suporte, de desejo sincero de construção da felicidade, né? Para todos nós. A gente está entendendo que a felicidade não pode ser construída em bases egoísticas, né? Então, eu queria agradecer a vocês, já, de antemão, por essa recepção tão calorosa, tão carinhosa, tão atenciosa. Me deixa, sinceramente, emocionado, movido a querer dar o melhor possível, o melhor dentro das minhas limitações, para que a gente tenha um período de estudos aí bastante proveitoso, tá bom? Então, o nosso estudo foi nos pedido para falar sobre o tema sinceridade, só que utilizando, tendo como base, uma passagem do Evangelho. É muito interessante, assim, os estudos que a gente vem fazendo aqui nos últimos anos, eles sempre dão para a gente uma possibilidade, assim, de reflexão, de pensar a respeito de assuntos, assim, muito práticos do dia a dia, do nosso campo emocional, das nossas relações, né? E, no caso desse, à medida em que a gente foi se aproximando da data do estudo, a gente foi percebendo umas intuições diferentes a respeito da maneira de conduzi-lo. E isso foi-nos muito grato, porque é um bom sinal, assim, de que a gente deve estar prestando atenção nessas intuições e observando para ver para onde elas estão levando a gente. E, quando eu sentei ali, a gente fez a prece, a gente se deu conta, assim, da certeza dessas possibilidades que a gente abraçou para esse estudo, considerando que nós vamos falar dentro da perspectiva da psicoterapia e que, quando a gente pensa em sinceridade dentro da psicoterapia, né? Da psicoterapia, no caso, com Jesus, eu não vou falar de psicologia, nada disso, até porque não é o meu campo, né? De conhecimento. Mas, quando a gente fala de sinceridade, levando em conta Jesus, a nossa relação com Jesus, a gente observa que, do ponto de vista do mundo espiritual, do ponto de vista de Jesus, inclusive, o problema não é de eles terem condições de avaliar a nossa intimidade por aquilo que a gente diz. porque eles têm outros recursos para fazer isso, não é verdade? Quer dizer, eles estão o tempo todo, nós estamos emitindo, criando em torno de nós o nosso campo, vamos dizer assim, energético, né? A nossa aura, a nossa psicosfera, como diz o André Luiz, né? Que é formada pelas nossas emissões mentais mesmo. Então, os espíritos têm condição de avaliar isso, não é? Mas a questão passa mais pela nossa disposição real de nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Nós assumirmos determinadas coisas, porque nós estamos sentindo vontade de melhorarmos, de sermos pessoas mais felizes. Então, nesse sentido, a medida em que a gente vai, cada um, com o tempo de evolução que tem, com o campo em que está atuando, com as possibilidades que a encarnação oferece, que Deus nos oferece através da encarnação, cada um de nós vai ter uma certa maneira de aderir a essa proposta de conhecer a verdade, sobretudo no que diz respeito à nossa verdade individual, da nossa intimidade, quem nós somos realmente, conhecer-se a si mesmo, não é? Porque eu imagino que cada experiência propõe um certo tipo, uma certa modalidade de autoconhecimento, não é? Mas eu fiquei pensando também que existe um outro ponto aí onde está acontecendo um processo de sinceridade, que é o dos espíritos, e é o de Jesus em relação a nós. Quer dizer, eu fico me perguntando o seguinte, até que ponto, até hoje, na minha caminhada evolutiva, eu dei espaço para Jesus ser sincero comigo? Será que eu estou preparado para ouvir determinadas coisas da boca de Jesus? Nos anos anteriores, quando a gente participou da Semana Espírita, a gente sempre usava essa imagem de como é que vai ser o momento quando eu me deparar com Jesus e aí o que eu vou dizer para Ele? E o que será que Ele vai responder para mim? Não é? Se não vejamos, a gente tem um exemplo que eu acho que ele foi trazido, ele surgiu entre nós aqui no início do século XX, por uma razão. Poderia ter sido antes ou depois disso, mas deve ter uma razão para isso. Com certeza há. No livro há dois mil anos. Quem aqui já leu há dois mil anos? Só para eu ter uma ideia. Legal. É um número bom aí. Vocês devem estar lembrando da história do senador Públio Lentulus, da família. E aí a gente tem uma figura lá, um personagem, que é o Pilatos, que tem lá um envolvimento na história da família Lentulus. Ele tem lá um interesse pela esposa do senador Públio Lentulus. Então é muito interessante, porque perguntaram para Emmanuel, nessa obra que se chama Emmanuel Responde, é uma obra editada pela União Espírita Mineira, perguntaram para Emmanuel a respeito daquele momento em que Jesus esteve diante de Pilatos. E eu fico pensando, é interessante isso, porque existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre egoísmo, de autoria de um espírito que se identifica como Emmanuel, e ele identifica, ele fala a respeito de Pilatos nessa mensagem. Quem gosta de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo deve estar lembrado desse detalhe. Ele fala a respeito de Pilatos para dar um exemplo de egoísmo naquele gesto de lavar as mãos. Aí quando a gente leu há dois mil anos, a gente vai lembrar que quem sugeriu a Pilatos que ele lavasse as mãos foi o senador Publulentus. Vocês lembram disso? Então a gente começa a perceber como é que é a história pessoal do Espírito Emmanuel que está em jogo aqui. Então perguntaram para ele. Eu sempre fico desajeitado com os microfones. Impressionante. Pilatos. Pilatos é verdade. Perguntou Pilatos ao Cristo. Quid est veritas? Agora eu gastei meu latim todo. E segundo estudos recentes, a resposta estava contida na própria pergunta com a inversão das letras desta mesma indagação em curioso anagrama, ou seja, est vir qui ad est. É a resposta da pergunta, né? O que é a verdade? A resposta, né? A tradução para esse anagrama é aquele que está na sua frente. Você pega a pergunta que é a verdade em latim, você inverte ela, ela forma a sentença. é aquele que está na sua frente. E vocês se lembram qual foi a resposta de Jesus no evangelho? Ele ficou em silêncio. É um negócio interessante, né? Então eles estão perguntando aqui para Emmanuel, né? Sabemos que o acaso não existe. Em vista disso, alguns aspectos da passagem do Cristo pela terra, por falta de maiores esclarecimentos, assemelha-se a uma representação com todas as minúcias previamente estudadas, tudo para cumprindo as profecias, obedecer a lei do determinismo. Não está claro que... Olha para você ver como que a pergunta está sendo feita. Ele já afirmou uma coisa, agora ele vai tentar confirmar com Emmanuel, né? Não está claro que a ignorância de Pilatos não lhe possibilitaria outra atitude e que a ninguém cabe o direito de condenar a Pilatos? Ele perguntou para Emmanuel que foi um participante desse processo, né? Aí o Emmanuel responde. Olha a resposta do Emmanuel, gente. Também de nossa parte, não nos sentimos com bastante coragem para penetrar no centro de elaboração mental do juiz romano. Agora que vamos escalando pouco a pouco novos degraus de conhecimento de acordo com a nossa capacidade humilde de assimilação e retenção. Continuemos agindo e aprendendo na construção do bem e as nossas experiências mais vivas no terreno da boa nova a quietar-nos a alma indagadora com o fruto abençoado de nossa verdadeira maturação espiritual. espiritual. Esse finalzinho aqui, continuemos agindo e aprendendo na construção do bem e as nossas experiências mais vivas as nossas experiências mais vivas no terreno da boa nova aquietar-nos a alma indagadora com o fruto abençoado da nossa verdadeira maturação espiritual. A impressão que dá pra gente é que o Emmanuel está falando que a nossa inexperiência espiritual nos torna muito inquietos e perguntadores. Mas que as experiências mais vivas no terreno da boa nova vão aquietar a nossa alma com o fruto da verdadeira maturação espiritual. É incrível essa resposta porque ela foi dada no finalzinho da tarefa mediúnica de Chico Xavier numa fase em que o grau de sintonia de capacidade de recepção do médium era absoluto era superlativo. O ápice da faculdade mediúnica do Chico. E o Emmanuel traz uma resposta dessa pra falar a respeito do diálogo entre aspas entre Pilatos e Jesus a respeito da verdade. O fato é que Jesus não deu resposta ele não disse ele não respondeu ele respondeu de uma outra maneira. Então aí gente pra gente estudar esse assunto a gente pensou um pouco também naquela ideia de que quando se fala em verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na história das revelações a gente aprende lá com o Kardec lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo os Espíritos apresentam pra nós a tese de três revelações. A primeira revelação foi trazida por Moisés e corresponde à chamada lei de justiça. A segunda revelação personificada no Cristo foi a revelação da lei de amor. E a terceira revelação revelada pelos Espíritos né vários Espíritos de diferentes condições evolutivas cada um dando a sua contribuição pra formação de um quadro mais amplo ela é chamada por esse Espírito que se comunica com o Kardec tá lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo de verdade a verdade não é? Então isso posto nós vamos ler aqui com vocês eu vou ler aqui a gente tava pensando em projetar mas não tem problema não a gente vai lendo aqui a gente tem uma pergunta no livro dos Espíritos a pergunta 798 ele tá falando a respeito da chamada lei de progresso aí numa certa altura ele fala assim o Kardec pergunta o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? O Espiritismo vai se tornar crença comum? Porque já que nós estamos falando de verdade Jesus falou que a verdade nós a conheceríamos e que ela viria a nos libertar não é? Então será que um dia essa revelação que é a doutrina espírita vai se tornar uma crença comum? A resposta dos Espíritos certamente o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos então os Espíritos acham estão dizendo pra Kardec que o Espiritismo tem que tomar o seu lugar entre os conhecimentos humanos se a gente pensar no tanto de descobertas que foram feitas do século XIX pra cá dos avanços mas a gente precisa lembrar que o século XIX foi muito fértil nesse sentido muita coisa mudou na nossa maneira de viver no nosso estilo de vida a nossa relação com o tempo muita coisa mudou a partir do século XIX não é verdade? e o Espiritismo tem que tomar o seu lugar entre os conhecimentos humanos haverá entretanto grandes lutas a sustentar mais contra os interesses do que contra a convicção haverá entretanto grandes lutas a sustentar mais contra os interesses do que contra a convicção porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais eu me lembro de um tio meu que começou a frequentar a casa espírita na mesma época que eu que depois de um tempo ele se afastou e aí um dia a gente estava conversando e ele falou não o Espiritismo é uma faca de dois gumes ele é muito consolador mas ele cria muito senso de responsabilidade isso não é pra mim não e se afastou definitivamente quer dizer até hoje ele está afastado definitivamente já foi por minha conta eu acho que não mas o fato é que ele se afastou porque aí é o que os Espíritos falaram pra Kardec quer dizer o Espiritismo vai ter que sustentar lutas durante um certo tempo mais contra os interesses do que contra a convicção quer dizer convicto esse meu tio estava ele estava convencido ele achava tudo aquilo ali lógico fazia sentido mas tocava em certos campos da vida dele que ele não estava interessado em mexer então quando tocou na corda do interesse pessoal os Espíritos falam isso pra Kardec também aí é que a gente vê realmente o que está movendo a pessoa o que está movendo a criatura o que está nos movendo é por isso que quando se fala em sinceridade quando a gente pensa em sinceridade a gente pensa em falar a verdade mas sinceridade também tem a ver com agir de boa fé quando Emmanuel e outros Espíritos se referem aos aprendizes sinceros do Evangelho eles estão falando de que? dos aprendizes que estão realmente abrindo o próprio coração abrindo a própria mente estão dispostos a aprender com o Evangelho e não estão fazendo isso movidos apenas por interesse na verdade o interesse que os move é o de se transformar de se aperfeiçoar de abrir mão do interesse pessoal propriamente considerado de vencer essa fase evolutiva não é? é com esse viés que a gente vai ver por exemplo na introdução do Paulo Estevam que sempre que eu venho aqui eu falo do Paulo Estevam é interessante isso né? na introdução do Paulo Estevam a gente vai ver o Emmanuel falando que Paulo foi um homem sincero quer dizer a transformação dele foi tão intensa foi tão importante porque ele era um homem sincero ele sempre foi um homem sincero até mesmo Saulo de Tarso perseguidor e assim por diante mas nós vamos observar que ele age com sinceridade ele acredita no que ele está fazendo ele age das maneiras assim mais pouco recomendáveis né? em alguns momentos ele tortura né? ele faz um monte de coisa mas ele está agindo com sinceridade quer dizer isso aí por si só já é um diferencial porque a maioria de nós por causa do interesse pessoal muitas vezes oculta os reais móveis das ações e age de maneira a agradar as pessoas a sociedade as convenções e assim por diante mas não Paulo não Saulo ele era um homem sincero está dando para acompanhar gente? tranquilo? se vocês quiserem fiquem à vontade aí a gente pode trocar ideia tá bom? como é que está aí? o negócio travou mesmo hein? você consegue? não dá para mostrar não? ah meu Deus então vamos embora vamos caminhar então não tem problema não então agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar a passagem né? que foi que foi proposta para nós vamos estudá-la ela está no evangelho de João no capítulo 8 gente eu vou pedir licença a vocês porque é uma passagem um pouco longa eu tinha dado uma sintetizada nela mas a gente vai ter que ler uma boa parte e vocês vão observar que ela já começa com um pouco daquilo que a gente colocou a respeito de da sinceridade da espiritualidade em relação a nós de Jesus em relação a nós então observem que começa assim dizia Jesus então aos judeus que haviam crido nele contextualizando Jesus estava no templo de Jerusalém ele estava discursando e aí ele faz um discurso ele faz uma ele apresenta uma série de ideias e essas ideias geram uma reação de uma certa repulsa em alguns hebreus na verdade a maioria e eles se afastam e aí depois fica um grupo menor que havia acreditado no que ele disse até então então quando ele fica com um grupo um pouco menor que já está com uma disposição diferenciada para ouvi-lo automaticamente o que ele vai fazer? ele vai começar a falar de assuntos um pouco mais especializados não é assim? então dizia então Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos então você vê que ali ele já estava na iminência de criar um certo um certo vínculo com aquele grupo de judeus se vocês permanecerem na minha palavra serão verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam-lhe somos descendência de Abraão e nunca nos tornamos escravos de ninguém como tu dizes que sereis livres? gente uma observação eles estavam sob o julgo romano tinham um governador estrangeiro na província e assim por diante no entanto eles não atreviam não aceitavam declarar que estavam debaixo de uma escravidão não somos escravos como você disse que nós seremos livres? respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado você vê que eles estavam preocupados com a questão preocupados com a questão política mas Jesus estava falando de outra questão vocês vão ser livres a verdade vos libertará de que? do pecado e o que é o pecado? pecado é uma tradução que a gente faz para a nossa língua mas o termo pecado na língua do povo hebreu significava errar o alvo acho que eu até já comentei isso aqui nas outras vezes que eu vi errar o alvo você está tentando acertar e erra você está tentando acertar e o pecado é que escraviza amém vos digo em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado e a gente pode pensar de maneira bem prosaica que nós temos certos hábitos pouco saudáveis e que realmente a gente tem muita dificuldade às vezes para se livrar deles não é verdade? como eu disse é uma observação para trazer o conceito para um nível bem assim bem mundano porque naturalmente Jesus está falando de coisas mais elevadas ele está falando da nossa evolução espiritual da nossa relação com Deus mas de fato isso se aplica a muitas coisas que a gente experimenta no dia a dia o escravo não permanece para sempre na casa o filho permanece para sempre se o filho vos libertar sereis realmente livres sei que sois descendência de Abraão mas buscais me matar porque a minha palavra não encontra lugar em vós eu falo das coisas que vi junto do pai mas vós no entanto fazeis as coisas que ouvisteis do vosso pai vamos lembrar que Jesus aqui a gente propôs a ideia de que Jesus vai ser sincero quer dizer ele vai falar umas coisas aqui com esse pessoal que vós fazeis as coisas que ouvisteis do vosso pai em resposta lhe disseram nosso pai é Abraão Jesus lhes disse se fosseis filhos de Abraão estariais realizando as obras de Abraão gente eles estavam no templo que é o local por excelência da atualização da história do povo hebreu através dos rituais onde se realizam as chamadas obras da lei os rituais lá que são descritos na lei mosaica mas buscais me matar um homem que vos tem falado a verdade que ouviu junto de Deus Abraão não fez isto vós realizais as obras do vosso pai disseram-lhe nós não fomos gerados de infidelidade porque eles pensaram que ele estava comparando eles com os gentios com os povos não judeus nós não fomos gerados de infidelidade temos um pai que é Deus disse-lhes Jesus se Deus fosse vosso pai amariais a mim pois eu saí de Deus e conduzo a ele já que não vim de mim mesmo mas daquele que me enviou por que razão não entendeis a minha fala não podeis ouvir a minha palavra vou pular um pedacinho aqui em resposta disseram-lhe os judeus não dizemos como razão que é samaritano e tem sdaimon tem sdaimon quer dizer você está com demônio você está louco você está falando coisas que são absurdas começaram a ficar com raiva dele ele começou a falar olha mas se vocês são filhos de Abraão então por que vocês não estão fazendo as obras de Abraão então por que vocês não estão ouvindo o que eu falo para vocês eles começaram a ficar bravos com Jesus e começaram a agredi-lo também respondeu Jesus eu não tenho daimon mas honro a meu pai e vós me desonrais eu não busco a minha glória amém amém vos digo se alguém observar a minha palavra nunca mais por todo sempre verá a morte gente guardem isso por favor se alguém observar a minha palavra nunca mais por todo sempre verá a morte disseram-lhe os judeus agora sabemos que tens daimon Abraão morreu os profetas morreram e tu dizes se alguém observar a minha palavra nunca mais provará da morte porventura és maior que nosso pai Abraão que morreu os profetas que também morreram quem pretende ser respondeu Jesus se eu glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é meu pai que vós dizeis ser vosso Deus mas não o conheceis eu porém o conheço e se eu disser que não o conheço serei mentiroso como vós mas eu o conheço e observo a sua palavra Abraão vosso pai exultou para ver o meu dia ele o viu e alegrou-se gente vocês sabem quanto tempo antes de Jesus viveu Abraão cerca de 1500 anos antes então obviamente os judeus disseram ainda não tem 50 anos e viste Abraão disse-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo antes dele se tornar Abraão eu sou então tomaram pedras a fim de lançarem sobre ele quando ele falou que ele era maior que Abraão eles vão apedrejar né pegaram pedras a fim de lançarem sobre ele Jesus porém ocultou-se e saiu do templo então essa foi a passagem que vocês me deram para eu estudar viu gente essa foi a passagem agora vocês sabem porque eu estou falando isso porque ela começou com aquele negócio da verdade e vocês viram como é que o diálogo foi evoluindo quer dizer chegou num ponto que o povo não queria mais ouvir Jesus falar e eles inclusive queriam apedrejá-lo mudança enorme que houve desse diálogo para o anterior não é então sobre esse negócio dele ter se ocultado eu falei assim gente me explica esse negócio direito mecanismos da mediunidade do André Luiz explica isso porque vocês imaginam o seguinte ele falou assim olha eles pegaram pedras para apedrejar agora nós temos que fazer um esforço de imaginação então eu vou contar com a ajuda de vocês tá Jesus estava falando dentro do templo e aí ele falou que o povo começou a pegar pedra para tirar a pedra nele vocês imaginem como é que estava o clima quando eles começaram a falar que ele tinha daimon que ele tinha demônio que ele estava endemoniado quer dizer a conversa já estava um pouco tensa não é verdade para eles falarem isso com ele e aí eles pegaram pedras para apedrejá-lo aí vem o evangelista e candidamente fala para nós que ele ocultou-se e saiu do templo como assim ocultou-se será que imagina aquela confusão aí Jesus gente peraí dá licença que eu vou passar vou sair com o povo não tem menor condição não faz sentido não é então quer dizer aí vamos lembrar que lá no começo ele falou assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertar aí ele vai começar a mostrar um pouco dessa verdade vocês querem ver mecanismos da mediunidade olha o que o André Luiz fala é o último capítulo do livro ele está falando sobre a mediunidade em Jesus sobre os fenômenos mediúnicos que Jesus realizou enquanto ele esteve encarnado aí tem um item aqui que ele fala assim ainda no campo da fenomenologia física ou metapsíquica objetiva identificamos-lo em plena levitação caminhando sobre as águas em prodigiosa ocorrência de materialização ou ectoplasmia quando se põe a conversar diante dos aprendizes com dois varões desencarnados que positivamente aparecem glorificados a lhe falarem de acontecimentos próximos de que passagem que ele falou aqui da transfiguração e de Jesus caminhando sobre as águas ele chama de levitação ele fala então que Jesus levitou por sobre as águas do lago e que o fenômeno da transfiguração quando Jesus conversou com Moisés e com Elias foi um fenômeno de que? materialização ou ectoplasmia quer dizer Moisés e Elias se materializaram como a gente vê basta você digitar lá no Google materializações que você vai ver um monte de foto de registro de reuniões de materialização o William Crookes que era um pesquisador da Real Academia de Ciências da Inglaterra estudou as materializações escreveu um livro de um calhamaço de não sei quantas páginas chamado fatos espíritas então a gente tem um extenso farto material falando a respeito desse fenômeno agora Jesus não se limitou a isso olha o que o André Luiz fala no parágrafo seguinte em Jerusalém e agora ele está falando da passagem que a gente acabou de ler vocês lembram? Jesus se ocultou e foi embora no meio do povo que estava querendo apedrejar ele em Jerusalém no templo desaparece de chofre desmaterializando-se ante a expectação geral é isso mesmo que está escrito aqui desmaterializando-se quer dizer vocês entenderam o que o André Luiz acabou de falar? Jesus se desmaterializou quem já viu jornada nas estrelas esses negócios né já viu que negócio aquela maquininha lá que ele vai né quem já leu o livro dos médiuns vai lembrar que tem um item lá que o Kardec fala de fenômenos de transporte de objetos não tem isso? aí quando a gente foi lá em Pedro Leopoldo umas duas semanas atrás a gente teve lá no memorial na Luiz Gonzaga quem aqui já foi em Pedro Leopoldo deve ter visto isso também eles tem lá as pétalas de uma flor que os espíritos desmaterializaram e materializaram de novo dentro da reunião da sala mediúnica que estava toda trancada quer dizer os espíritos eles conseguem fazer isso eles conseguem desmaterializar objetos transportá-los e materializá-los novamente na época de Kardec eles transportavam flores bombons umas coisas assim pra chamar a atenção do pessoal uma vez o senhor Arnaldo Rocha contou de uma reunião de materialização que ele participou que eles materializaram balinhas balas dessa que você dá pra criança né aí as pessoas pegavam as balinhas pra chupar porque o povo ficava morrendo de curiosidade a balinha apareceu em cima da mesa e alguém pegava pra chupar a balinha aí mordia a balinha ela disparava faíscas de luz e elas ficavam disparando faíscas de luz durante dias depois da reunião apagava a luz assim você botava ela no chão o senhor Arnaldo Rocha contava isso desse jeitinho você botava no chão e pisava ela disparava faíscas de luz a coisa mais linda né aí um belo dia tava todo mundo lá né materializou mei-mei foi lá né deu um beijinho no senhor Arnaldo ficou todo emocionado ela veio vestida de noiva né sentou do lado dele tudo e todo mundo aquele clima né e o Chico lá médio de materialização depois da reunião ele tinha que sair carregado né aí depois o senhor Arnaldo conta que de repente acendeu um clarão luminoso o chão se cobriu de flores imagina gente o chão se cobriu de flores aí aquela aquele facho de luz que acendeu ele foi chegando mais perto era um homem de uns dois média altura que ele saiu pela porta com uma tocha na mão do peito dele saiu um arco-íris de luz aí o senhor Arnaldo falou assim esse é o Emmanuel esse é o Emmanuel ele chegou foi pro meio da sala falou assim olha a materialização é um fenômeno muito belo podemos nos utilizar dela pra fins curativos mas o livro é chuva que semeia então a partir de hoje estão encerradas as reuniões de materialização a tarefa do Chico era ser médium do livro médium psicógrafo então a partir de hoje não vai ter mais imagina o povo deve ter ficado decepcionado que era tão legal as reuniões porque os fenômenos impressionam a gente mas eles servem pra gerar um movimento dentro da nossa intimidade dentro da nossa cabeça fazer com que a gente pense e tenha certeza de que nós vamos continuar vivendo depois da morte de que as pessoas que nos antecederam na desencarnação estão vivas a morte não existe a morte é o jogo escuro das ilusões diz o André Luiz a morte não existe então quer dizer o impacto que isso tem na nossa intimidade deve ter sido parecido com o que teve pra aqueles hebreus quando eles viram aquele homem que dizia que era o portador da verdade e que eles não acreditavam se desmaterializando diante deles e a gente fica pensando por que Jesus fez isso por que a espiritualidade faz isso por que eles mostram essas coisas pra gente em alguns momentos e todos nós temos alguma história de algum momento em que a presença da espiritualidade se fez sentir de maneira muito positiva pra gente ter certeza de determinadas coisas pra gente ter mais esperança no futuro pra gente ter mais tranquilidade pra lidar com os desafios da vida eles estão sendo sinceros conosco eles estão nos mostrando a verdade tranquilo gente vocês concordaram com tudo que eu falei até agora então se eu for pra umbral nós vamos todos juntos né então tá bom tá combinado agora funcionou gente fenômeno de efeito físico aqui tá ótimo tá beleza então a passagem que a gente acabou de estudar obrigado oi ah tá jóia pra voltar isso aqui deixa eu dar uma checada aqui é isso aí Jesus ocultou-se e saiu do templo vocês estão vendo ali ó no finalzinho Jesus porém ocultou-se e saiu do templo né aqui gente nós temos um trecho do livro céu e inferno o pessoal tá estudando muito o céu e inferno esse ano agora porque ano que vem nós temos uma comemoração não é 150 anos de lançamento do livro céu e inferno então no capítulo 6 tem um item lá que o Kardec perguntando na verdade não é uma pergunta que ele faz para os espíritos não isso é a primeira parte do livro é a parte que o Kardec faz uma exposição filosófica a respeito da justiça divina do ponto de vista da doutrina espírita então é uma pergunta retórica Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas evidentemente a felicidade da criatura deve ser o fito do criador ou ele não seria bom Kardec está discutindo gente nesse capítulo a questão das penas futuras onde algumas alguns campos religiosos defendem a eternidade das penas futuras aí o Kardec pergunta né criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas a felicidade da criatura deve ser o fito do criador ou ele não seria bom ela atinge a felicidade pelo próprio mérito que adquirido não mais o perde a felicidade eterna é pois a consequência da sua imortalidade é um negócio assim quero para você ver se é um mérito então quando eu falei que o Emmanuel tinha um arco-íris de luz né e quando eu falei que Jesus se desmaterializou isso é mágica é milagre não isso é mérito eles construíram construíram a condição deles para realizarem essas coisas eles chegaram onde estão por esforço pessoal na construção do próprio destino e é um caminho que todos nós vamos trilhar e são coisas que todos nós vamos ser capazes de realizar um dia a felicidade eterna é pois a consequência da sua imortalidade mas pera lá tem um negócio esquisito nessa frase aí porque olha para você ver a felicidade eterna é consequência da sua imortalidade tem uma diferença entre imortalidade e eternidade não tem? tem uma diferença entre imortal e eterno não tem? qual que seria? o imortal é aquele que nasce ele é criado e a partir do momento em que ele é criado ele não vai mais morrer ele não vai deixar de existir nunca ele é imortal e o eterno ele não tem nem começo ele existe desde sempre e ele também não vai ter fim como é que um ser imortal pode ter uma felicidade eterna? vocês entenderam o paradoxo? deu para entender? como é que um ser imortal que nasceu mas vai vai ser vai viver para sempre ele pode ter uma felicidade que não teve nem começo nem fim que é dessa verdade aí que Jesus está falando é essa verdade que a gente tem dificuldade para entender e essa verdade que é tão eterna que não pode ser verbalizada como é que pode isso? sendo o bem o fim supremo da criação a felicidade que é o seu prêmio deve ser eterna e o castigo como meio de alcançá-la temporário então os processos que nos burilam que nos aperfeiçoam todos eles são temporários mas a felicidade final absoluta que nos aguarda ela é eterna olha aí que legal vocês ouviram o que ele falou depois que você passou por várias encarnações chega um ponto em que você não precisa encarnar de novo vocês viram que na passagem Jesus falou ali quer ver aqui se alguém observar a minha palavra nunca mais por todo ou sempre provará a morte é isso que o companheiro acabou de falar ali pra nós não é? isso foi Jesus que falou vamos imaginar uma coisa ó o Thales está aqui tudo bem? quanto tempo Thales você acha que você vai gastar pra atingir a perfeição? um tempinho né? mineiro né? um tempinho vai gastar um tempinho quanto tempo vocês acham que vocês vão gastar pra atingir a perfeição? lembrando que perfeição é um conceito relativo porque senão a gente não teria lá no livro Obreiros da Vida Eterna o André Luiz falando de um espírito que vem de uma esfera mais alta mas ele não está na esfera de Jesus ele está trabalhando pra alcançá-la Jesus por sua vez como governador espiritual do nosso mundo está trabalhando pra atingir uma esfera que é a dos governadores do sistema solar e estes por sua vez estão trabalhando pra alcançar a esfera dos que governam a nossa constelação e estes por sua vez estão trabalhando e assim vai né? então perfeição é um conceito relativo perfeição absoluta só em Deus que é o Criador para as amebinhas que estagiam nas minhas células que estão em processo evolutivo qual que é o referencial de perfeição delas? Moá elas olham pra mim e falam assim nossa no princípio era um verbo né? de vez em quando elas me crucificam né? mas a relação é essa eu estou puxando elas elas estão também me auxiliando nesse momento nós estamos com essa conformação mas vai chegar um dia que a conformação vai ser outra e o processo segue mas pra nós o referencial de perfeição é a pergunta 625 do livro dos espíritos é Jesus não é? quanto tempo será que eu vou gastar pra atingir a condição evolutiva de Jesus? vamos supor que eu gaste vamos lá Thales quanto tempo você acha que eu vou gastar? vamos supor que eu gaste 5 bilhões de anos vamos supor é um número modesto eu acho 5 bilhões quando eu chegar nesse ponto vocês não falaram que o espírito é imortal? vocês não leram lá no livro dos espíritos que o espírito é imortal? Jesus não falou? então beleza eu gastei 5 bilhões e atingi a condição espiritual do Cristo depois que eu cheguei nesse ponto quanto tempo eu vou desfrutar desta perfeição espiritual? vocês entendem? e dependendo da minha evolução sim por quê? porque eu vou alcançar graus mais altos ainda depois mas aquela conquista ela é pra sempre então pra nós 5 bilhões parece um número absurdamente grande mas eu vou passar 10 anos naquela condição depois 20 depois 200 depois 5 mil depois 10 mil uma hora vai dar 5 bilhões e aí eu vou ultrapassar esse número e vai chegar um ponto que aquilo que era uma parcela enorme da minha história evolutiva vai virar uma coisa insignificante absolutamente insignificante é como se não existisse mas tem mais vocês viram como é que Jesus foi generoso naquela história lá de falar a verdade? não tem mais eu vou pular isso daqui isso daqui gente pode ser sem o volume só a imagem mesmo aí você pode colocar pra nós o velho modelo heliocêntrico do nosso sistema solar agora vamos falar desse pessoal que está numa fase evolutiva de governar mundos e tudo mais planetas girando em torno do sol está um pouquinho errado porque é em forma de elipse mas só pra gente ter uma ideia ele está dizendo ali que não é só chato mas também correto o nosso sistema solar se move através do espaço a 70 mil quilômetros por hora vocês conseguem imaginar isso? o nosso sistema se desloca no espaço a 70 mil quilômetros por hora então seria mais adequado a gente imaginar esse processo aí dentro daquele princípio o sol se move mais ou menos como se fosse um cometa e os planetas estão se movendo junto com ele girando em torno dele ao mesmo tempo em que pelo movimento direcional dele pra diante eles fazem uma espiral vocês estão entendendo? o desenho ali ficou meio atrasou um pouquinho mas está dando pra entender ali em volta ele está representando a órbita não é? dos planetas em torno do sol e o sol se movendo a 70 mil quilômetros por hora então vocês conseguem imaginar que nesse instante nós estamos dando a terra está dando uma volta em torno de si mesma está girando em torno do sol mas o sol está se movendo a 70 mil quilômetros por hora pelo espaço e nós estamos indo atrás dele enquanto giramos em torno dele então quer dizer ficou muito mais complexo o movimento da terra e cá entre nós muito mais bonito também não é verdade? é muito mais bonito mais interessante pode tirar estou achando que a nossa próxima animação olha lá isso aí gente é interessante a pergunta 1009 do livro dos espíritos ela tem várias respostas de vários espíritos eu acho que quando Kardec perguntou ele perguntou assim as penas não serão portanto de toda a eternidade é uma pergunta capital para a cultura religiosa para a teologia quer dizer essa história de castigo eterno não existe então? a pergunta é tão boa que eu fico imaginando ela tem várias respostas e as respostas são enormes e cada uma delas vem com a assinatura do autor tem uma resposta de Platão tem uma resposta de Paulo de Tarso tem várias eu fico imaginando quando Kardec perguntou os espíritos devem ter ficado assim tudo em que eu quero responder deixa eu deixa eu o espírito da verdade não peraí gente vamos fazer uma fila aqui um de cada vez todo mundo responde e o último a responder foi o Paulo a primeira frase da resposta dele é aquela ali gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade e é legal porque ele fala gravitar quando fala gravitação a gente pensa em que? vocês lembram daquele movimento do sol? mas a gravitação é uma força que faz o que? ela atrai então se nós estamos gravitando para a unidade divina significa que nós estamos sendo atraídos evolutivamente falando por quem? por Deus ele está nos atraindo em direção a ele gente é um pai profundamente amoroso que criou uma lei de progresso que a gente não pode enganar constantemente até quando a gente não quer nós estamos progredindo estamos melhorando estamos nos aperfeiçoando e estamos nos aproximando de Deus por um impulso da vontade dele é por isso que o Michelangelo quando fez aquela pintura famosa lá da criação do homem vocês lembram o Adão ele está recostado meio preguiçoso assim meio desprezando e Deus ele está se equilibrando os anjos inclusive seguram ele e ele está se esticando todo está quase despencando para tentar alcançar o homem é a mesma cena que a gente vê na parábola do filho pródigo quando o filho pródigo volta ele está andando vindo pelo caminho e aí o que que acontece o pai o vê ao longe e o pai era um patriarca imponente que usava lá um cajado e tudo mais aquele manto aquela barba impressionante mas o que que ele faz ele sai correndo e quando ele alcança o filho ele o abraça e o cobre de beijos então é um Deus gente que ele nos busca que ele nos ama que ele em cada circunstância da nossa vida proporciona situações fatores para nos aproximarem dele nós estamos gravitando em direção a ele gravitando para a unidade divina pode passar para o próximo aí por favor oi não precisa não vai precisar não aí nós vamos ter a continuação daquele vídeo que eu passei para vocês a gente passou só um pedacinho que é só para ter uma ideia mesmo mas olha aquilo ali o vídeo foi sobre a diferença entre movimento heliocêntrico e movimento em forma de vórtex que ele chama que é aquele movimento do sol através do espaço levando a família de planetas junto com ele agora ele vai trazer para nós um outro ponto de referência com as devidas adequações porque tem um problema de proporção a galáxia via láctea a qual nós pertencemos é muito grande e o nosso sistema solar em comparação a ela é muito pequenininho mas só para a gente ter uma ideia a gente viu o sol se movimentando a 70 mil quilômetros por hora como que é o movimento do sol em relação a galáxia aí ele vai mostrar para a gente ali ele vai se aproximando e nós vamos lembrar que cada estrutura dessas está sendo dirigida por um espírito em uma determinada condição evolutiva então imaginem o centro da galáxia olha lá o governador espiritual da galáxia não é e em torno dela bilhões de estrelas levando seus respectivos planetas cada estrela cada sistema governado por um grupo de espíritos cada planeta com o seu próprio governador espiritual fica imaginando como é que devem ser as reuniões desse pessoal então ali gente ele vai representar o plano da galáxia que obviamente não é não é tão fino são milhares de anos luz para a gente ter uma ideia do movimento o movimento que ele esboçou naquele primeiro vídeo do sol através do espaço agora ele está mostrando o nosso sistema solar como que ele se move através da galáxia vocês lembram que eu mencionei que os planetas giram em torno do sol fazendo um desenho que é uma espiral qual que é o desenho que o sistema solar faz no movimento que ele faz pela galáxia é também uma espiral leva aproximadamente 226 milhões de anos para o sol fazer uma volta completa em torno do núcleo da galáxia ele vai dar outros detalhes a respeito do movimento mas aí de novo imaginem nesse momento nós estamos viajando em torno do sol mas não apenas isso nós estamos viajando junto com o sol a 70 mil quilômetros por hora pela galáxia fazendo um movimento em espiral junto com o sol gente quando Jesus falou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará obviamente ele estava falando de uma verdade que está dentro de nós mas ele estava falando também que os recursos para nós entendermos a realidade da nossa condição eles iriam aumentar com o passar do tempo e é num contexto desse que a doutrina espírita vem e fala de pluralidade dos mundos habitados e de governadorias espirituais sobre as mais diversas esferas da existência no universo para a gente compreender o alcance e o significado dessa liberdade a que Jesus fez menção nós estamos descobrindo que nós somos espíritos criados por Deus que o universo é a nossa casa no livro Céu e Inferno pode interromper ali por favor no livro Céu e Inferno gente no capítulo 3 o Kardec diz o seguinte onde portanto fica o céu onde é o céu gente no século 19 ainda tinha tem até hoje gente que acha que Deus está lá em cima e embaixo tem um inferno aí a gente vê umas coisas a gente percebe como é que não é como é que Deus é grandioso inimaginavelmente grandioso a criação é inimaginavelmente grandiosa e nós somos filhos dessa criação somos parte dela aí o Kardec pergunta onde está o céu e aí a gente pensaria poxa o céu é o campo da consciência tranquila ele está dentro de nós mas o Kardec responde com muito mais simplicidade o céu está em toda parte porque o universo é a criação do criador é o paraíso que ele criou para seus filhos habitarem e cada uma dessas criaturas habita compreende e desfruta desse paraíso de conformidade com a sua condição evolutiva contanto que ela já conseguiu perceber desse céu em torno dela e aí o mesmo Kardec vai declarar que esses espíritos que nós chamamos de anjos de governadores de mundos de galáxias eles estão o tempo todo cruzando o nosso caminho eles estão o tempo todo se aproximando e passando por nós sem que nós consigamos percebê-los mas eles estão aqui constantemente diz-nos André Luiz no livro Conduta Espírita que nós precisamos nos reconhecer constantemente na presença vibratória do Cristo porque a aura do Cristo abrange o mundo todo então da mesma forma que a gente vê aquela beleza que é a galáxia e a gente entende que ela está sendo abraçada e governada pela aura pela psicosfera de alguém de um espírito que é nosso irmão e que atingiu uma certa condição evolutiva para fazer aquilo eu também na minha condição evolutiva estou cocriando em plano menor dentro do meu campo de influência psíquica aquilo que eu já consigo governar na minha condição atual e por por essa mesma razão quando a gente caminha e se e fica maravilhado com a beleza das flores ou com o canto dos pássaros né quando a gente vê como que é belo né a queimada lá na serra né o fogo ali tudo uma cachoeira nós estamos vendo algo da intimidade da personalidade de jesus que é quem estruturou esse nosso mundo como ele é vocês estão entendendo o canto do passarinho a árvore a criança o sorriso da criança é algo do dinamismo interior do cristo se manifestando para nós nós estamos em contato com ele constantemente diz André Luiz na presença vibratória do cristo constantemente a gente precisa ampliar a nossa percepção para para entrar num contato mais direto com isso mas ele está constantemente em contato conosco nos percebendo nos acompanhando nos sentindo aguardando que a gente queira abrir o nosso coração porque ele sabe quem nós somos ele nos conhece muito bem ele nos acompanha ele sabe quais são as dificuldades ele sabe o que a gente tem de positivo não é constantemente isso tudo era para a gente se sensibilizar porque ele não falou se alguém observar a minha palavra lá embaixo no final se alguém observar a minha palavra nunca mais por todo sempre provará a morte perguntaram para o Emmanuel agora foi no livro Emmanuel a primeira obra psicografada por Chico Xavier de autoria do espírito Emmanuel olha lá a pergunta o espaço e o tempo serão apenas formas viciosas do intelecto ou terão uma expressão objetiva no esquema da realidade pura e nesse último caso quais serão as relações fundamentais entre espaço e tempo a relatividade a teoria da relatividade ainda é uma coisa relativamente nova com o perdão do trocadilho a resposta no esquema das realidades eternas vão lembrar o conceito de eternidade no esquema das realidades eternas e absolutas tempo e espaço não tem expressões objetivas o espírito Emmanuel falando não tem se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes a organização através da qual o espírito se manifesta então Emmanuel está falando que nós precisamos para o nosso processo evolutivo de viver restritos no tempo e no espaço mas que eles não tem realidades objetivas vai chegar um ponto significa que vai chegar um ponto na nossa história evolutiva em que nós vamos sair do tempo e do espaço alguém já teve um sonho que você ao mesmo tempo está aqui e ali sabe uns negócios assim que você perde a noção de localidade não é? que você vive uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás ao mesmo tempo com uma coisa que ainda não aconteceu e você não sabe se vai acontecer então quer dizer de vez em quando parece que a gente tem uns lapsos disso porque perder o espaço perder a noção de espaço e perder a noção de tempo quer dizer não existe ontem nem hoje nem amanhã não existe aqui e ali eu não estou aqui ou ali eu estou em todo lugar e ao mesmo tempo eu não estou em lugar nenhum não é assim que a gente fala com a criança quando a gente vai falar a respeito de Deus Deus está em todo lugar está em toda parte não é assim que a gente fala para ela entender mas a gente mesmo não entende não não é? é difícil porque isso daí é uma coisa que está fora da nossa experiência do dia a dia está fora da nossa experiência comum então é difícil de entender mas o espírito emana está falando ali aí vocês entenderam porque Jesus falou de nunca mais provar a morte de viver eternamente quer dizer porque a felicidade é eterna o Kardec disse lá no céu e inferno é porque chega um ponto que não tem mais ontem tem uma pergunta no livro dos espíritos o Kardec pergunta se os espíritos puros se lembram das suas primeiras reencarnações o que vocês acham depois disso aqui? não é? vocês estão entendendo? a gente falou que sim, tranquilo a gente falou que imortalidade o espírito ele é criado ele tem um ponto de partida ele inicia mas a partir daquele ponto ele vai viver por todo sempre isso é imortalidade e eternidade não tem nem começo nem fim Deus objetivamente é eterno e nós objetivamente somos imortais mas dentro da fala do Emmanuel agora que ele trouxe antes parece que vai chegar um ponto em que objetivamente seremos imortais mas subjetivamente seremos o que? eternos vida eterna isso aparece o tempo todo no evangelho não é? aí a gente entende essa resposta do livro dos espíritos tá lá pergunta 22 letra A que definição podeis dar de matéria? resposta a matéria é o laço que prende o espírito o Emmanuel falou que a gente precisa de tempo e espaço para a gente evoluir são restrições são balizas são limites é um bercinho um gradeado que o Criador faz para a gente dar os primeiros passos na história evolutiva a gente precisa deles porque senão a gente não daria conta a gente precisa deles mas chega um ponto em que a gente não precisa mais não é? e aí a gente se liberta desse laço foi por isso que Jesus falou a verdade o que que liberta a gente desse laço que prende o espírito? a verdade vos libertará porque vocês acham que os espíritos iam usar essa expressão à toa no livro dos espíritos? a matéria é o laço que prende o espírito? não é? se ela prende o que que liberta? André Luiz Evolução em Dois Mundos capítulo 1 numa frase ele sintetiza as traduções religiosas a respeito de Deus o fluido cósmico é o plasma divino plasma, né gente? plasma, né? é o plasma divino austo do criador vocês lembram lá do Gênesis? ele fala que o homem foi feito de barro e o criador sopra nas narinas dele né? o austo do criador ou força nervosa do todo sábio força nervosa é a expressão que o André Luiz usa para definir a ectoplasmia nos fenômenos de materialização ele chama o ectoplasma de força nervosa então o fluido cósmico é o plasma divino austo do criador ou força nervosa do todo sábio nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nessa substância original ao influxo do próprio Senhor Supremo operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior as organizações estelares como vastos continentes do universo é aí que se estruturam interrelacionados a matéria o espaço e o tempo a se renovarem constantes oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito espaço tempo e matéria são estruturados pelas inteligências divinas são espíritos como nós indescritivelmente mais evoluídos que nós a gente fica assim até sem palavras eles estão em comunhão com o próprio criador ao influxo dele eles estruturam essas organizações estelares como vastos continentes do universo organizações estelares continentes do universo que nós chamamos na astronomia de galáxias acabamos de ver lá o sol se movimentando pela galáxia e é aí nas galáxias que se estruturam interrelacionadas a matéria o espaço e o tempo então isso significa o que? que esses espíritos gente são eles que estruturam o espaço o tempo e a matéria isso significa que eles vivem se eles estruturam o espaço e o tempo então quer dizer que eles vivem fora do espaço e fora do tempo gente nós estamos sendo muito ousados agora não é? mas ó eu tenho o André Luiz ao meu lado né? então nós estamos sendo ousados junto com ele eu fico imaginando que isso deve ser o assunto dos estudos das universidades de nosso lar eles devem ficar lá estudando essas coisas e muito mais né? então tá bom aí há poucas semanas atrás apareceu essa beleza aí vamos ver se ela vai aí pode colocar o som tá? por favor nós vamos testar gente porque o outro vídeo passou assim meio picado vamos ver se ele vai passar como a gente tá querendo se não passar a gente conversa onde no universo está a Via Láctea? esses pontos são galáxias gente ponto vermelho é a Via Láctea que eles chamaram Lániáqueia Lániáqueia é o aglomerado de galáxias onde nós estamos o universo pode ser visto como um íntricado de galáxias gente vocês veem que coisa mais linda Lániáqueia é uma expressão havaiana que significa céu imensurável é um nome bastante adequado né e aquela estrutura lá que vocês viram ela é um super aglomerado de galáxias dentro do qual a nossa galáxia está inserida há muitas moradas na casa de meu pai aquele desenho aquela imagem ali gente vai representar cada ponto luminoso é uma galáxia os locais onde nós temos uma aglomeração de pontos luminosos é porque há galáxias muito próximas umas das outras mas vocês estão observando que elas formam uma rede entre elas os astrônomos descobriram que o tempo e o espaço se estruturam em torno das galáxias gente isso foi em setembro foi no mês passado que essa pesquisa foi divulgada na revista Nature o André Luiz falou no Evolução em Dois Mundos a mesma coisa tempo e espaço se estruturam em volta das galáxias e à medida em que você se afasta delas eles formam túneis caminhos mais estreitos que conectam uma galáxia a outra se você sai desse espaço tempo dentro desses túneis você está saindo abandonando tempo e espaço e esses canais de tempo e espaço ligando as galáxias umas às outras formam uma rede que aqui entre nós parece o que? parece uma rede de neurônios não parece? quer dizer aí a gente falou do governador do planeta da galáxia agora a gente viu Laniakea que é um aglomerado de galáxias e aí a gente viu a rede de espaço e tempo que há entre essas galáxias quando você sai dessa rede não tem nem tempo nem espaço fico pensando que esse negócio foi uma rede de neurônios mesmo será que quem será o dono desse cérebro uma vez eles perguntaram para o Chico como é que você vê Jesus aí ele começou a falar uma vez o Emmanuel me levou em desdobramento e projetou uma tela em três dimensões assim para eu ver aí ele me mostrou a terra mostrou a lua afastou um pouco mais os planetas girando em torno do sol aí afastou um pouco mais aí chegou numa certa altura que a gente já estava vendo a galáxia e eu vi uma estrutura enorme luminosa que eu não saberia nomear isso ele contou na década de 70 por Herculano Pires eu fico pensando se ele viu Laniaqueia eu vi uma estrutura enorme que eu não saberia nomear nesse momento eu virei para o Emmanuel e me falou assim você está entendendo agora o que é Deus porque Deus está muito além disso tudo muito existem outras estruturas que a gente não conhece depois dessa que a gente está vendo agora Deus está muito além disso aí o Chico fala assim nesse momento eu senti vontade de ser gente de novo de beber um gole de café senti saudade do meu pijama e da minha cama aí o Emmanuel me trouxe de volta e eu despertei então ele fala isso e aí ele fala assim olha com todo o respeito que nós temos a Jesus nosso Senhor Jesus Cristo que é o nosso referencial na relação com Deus mas nós estamos vendo que quando ele disse que há muitas moradas ele estava falando muito sério e que quando ele falou que nós viveríamos eternamente quando seguíssemos os ensinamentos dele ele estava falando mais sério ainda com uma precisão conceitual que a gente não podia esperar não é? temos então o homem por viajante do cosmo respirando num vastíssimo império de ondas no campo mental que lhe é característico quem tiver dúvida de que o homem é viajante do cosmo vai lembrar dos planetas girando em torno do sol enquanto o sol viaja pela via láctea é uma viagem mesmo respirando num vastíssimo império de ondas no campo mental que lhe é característico em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu ou tempo de evolução e aquilo que ele próprio já deu à vida ou tempo de esforço pessoal na construção do destino olha que bacana porque são coisas diferentes o que a vida já nos deu o tempo de evolução desde o momento em que eu fui criado a lei de progresso me impeliu para frente irresistivelmente para frente mas quando a gente atinge a condição de consciência de consciência de si mesmo de livre arbítrio passa a ser importante que nós nos esforcemos escolhamos dar sequência a esse processo com as nossas próprias forças porque o criador não nos quer ao lado dele como bonequinhos como marionetes ele nos quer fortes autônomos e capazes diz Veneranda no livro os filhos do grande rei então ele espera de nós tempo de esforço pessoal na construção do destino o que nós vamos dar à vida uma frase do início do livro mecanismos da mediunidade que eu acabei de ler falando a respeito de como é que Jesus fez para se ocultar daquela malta de judeus que queria apedrejá-lo quando ele simbolicamente falou a respeito dessas coisas alguém levantou o dedo ali foi isso é isso mesmo uma vez inclusive isso é um assunto se eu não me engano do capítulo 2 ou 3 do mecanismo da mediunidade o André Luiz fala sobre isso dizendo o seguinte que nós isso ele escreveu na década de 60 nós temos o elétron naquela época tinha né o elétron como um dos corpúsculos base mas no mundo espiritual nós estamos estudando estruturas muito mais simples do que o elétron cientes de que elas não são a fronteira final da estrutura da matéria isso na década de 60 fico imaginando o que eles estão estudando agora porque eles estão né o processo está continuando isso aí que você falou me lembrou também de que o André Luiz no Evolução em Dois Mundos apresentou os co-criadores em plano maior das galáxias do tempo e do espaço para depois ele coloca um item lá que chama co-criação em plano menor para falar da gente né e aí nos capítulos nos capítulos seguintes ele vai falar de como que a célula se estrutura no processo no processo evolutivo do ponto de vista espiritual como que a molécula as organelas e as moléculas se estruturam o DNA agora só para não perder o fio da meada com o perdão do trocadilho de novo vocês viram o movimento que o sol faz em espiral não é como que a molécula de DNA se apresenta vocês lembram então vocês estão vendo no livro dos espíritos os espíritos falam para o Kardec olha do mesmo jeito que acontece no micro acontece no macro só que isso aqui é um negócio muito complicado de explicar então nós vamos deixar isso para outro dia eles falam isso para o Kardec com a linguagem deles não é desse jeito não mas com a linguagem deles eles falam olha do mesmo jeito que acontece no macro acontece no micro e aí nós estamos vendo que são etapas evolutivas uma vez perguntaram isso para o Emmanuel ele fez um desenho de uma escadinha aí ele colocou assim na base da escada reino mineral aí um degrau sobe reino vegetal reino animal reino mineral aí ele desenhou mais um degrau escreveu assim reino angelical aí no topo do reino angelical Cristo na revista espírita de 1859 o espírito fala para o Kardec que o que nós chamamos de Cristo é o topo da escala evolutiva de um outro reino que nós não atingimos ainda que eles chamam de anjo quando ele chega no ápice disso ele está prestes a pular para outra para outro reino é o que a gente chama de Cristo o tamanho do negócio imagina se Jesus falasse essas coisas com os judeus eles iam falar o que com ele agora nós temos certeza você tem daimon mas aí o Emmanuel puxa mais uma linha depois do Cristo e escreve assim depois disso nada sabemos aí ele volta para a base da escada onde está escrito reino mineral puxa uma linha para baixo e escreve antes disso nada sabemos porque a evolução é lei para todo mundo os espíritos que estão nos orientando eles estão em processo evolutivo estão aprendendo estão pesquisando estão estudando estão se dedicando para se aperfeiçoar também e agora conforme a gente acabou de ver até um espírito como Cristo tem a sua frente um caminho a percorrer não é verdade? então por causa disso gente quando a gente reflete sobre essas coisas que enchem a nossa imaginação e deixam a gente com o coração tão cheio de alegria de esperança pela nossa verdadeira natureza por aquilo que nós realmente somos a gente começa a entender o porquê dos espíritos nos incentivarem tão constantemente para que nós não tenhamos medo para que nós não duvidemos para que nós guardemos um pouco de tempo no nosso dia a dia pode ser a noite antes de dormir para fazer a nossa prece e olhar para dentro de nós mesmos porque nós somos filhos de Deus e nós precisamos conhecer o dinamismo da nossa individualidade da nossa intimidade conhecer as nossas emoções os nossos sentimentos porque na maior parte do tempo a gente é pego por eles de surpresa mas é muito interessante a gente fazer um exercício de como que sair da própria individualidade e olhar como é que o nosso campo emocional funciona o que que acontece como é que as lembranças irrompem como é que a gente reage a elas como é que a gente lida com a expectativa com os preparativos para o futuro gente desfrutarmos de nós mesmos nos deliciarmos com a nossa individualidade que é uma criação de Deus ela é maravilhosa e única porque foi Deus quem a fez ela é assim como é hoje ela chegou onde chegou pela ação do Criador no nosso processo evolutivo e da mesma forma a das pessoas que nos cercam então para terminar pedindo desculpa pelo atraso a gente ultrapassou um pouquinho o tempo eu queria ler para vocês uma mensagem do Emmanuel onde ele comenta e sintetiza tudo aquilo que a gente quis trazer para essa reflexão de hoje pode ser? ela está no livro Palavras de Vida Eterna se chama Na Luz da Verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João capítulo 8 versículo 32 nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio a bondade suprema que é sempre a bondade invariável deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento a vontade do espírito é acatada pela providência em todas as manifestações inclusive aquelas em que o homem se extravia na criminalidade exposando obscuros compromissos o criador respeita permite a pessoa converte pois a vida naquilo que deseje sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo determinando seja concedido a cada um por suas obras elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase da evolução discórdia tranquilidade ação preguiça erro corrigenda débito resgate são frutos da nossa escolha respeitemos-nos assim uns aos outros não ententes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence a emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la rememoremos as palavras do Cristo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará note-se que o mestre não designou lugar não traçou condições não estatuiu roteiros nem especificou o tempo prometeu simplesmente conhecereis a verdade e para o acesso à verdade cada um tem o seu dia gente muito obrigado pela oportunidade pela atenção de vocês foi muito gostoso passar espírito se dando aqui tá mais uma vez muito obrigado tchau